Experiências bem-sucedidas com idosos e também com pessoas com deficiência estão em debate na Conferência Nacional de Assistência Social que acontece em Brasília. São propostas que podem melhorar o acesso à assistência social no país. 2.800 pessoas de todo o país participam desta, que é a nona Conferência Nacional de Assistência Social. Pelo Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, são destinados recursos para os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que oferecem serviços às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. E os CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, que prestam orientação e apoio a pessoas e famílias com direitos violados, como em situação de violência. Laurenice veio de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para participar. Ela trouxe sugestões para aperfeiçoamento do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que destina o valor de um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência, que não tem como manter o próprio sustento. Nós estamos lutando para que as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, ou até idoso, que tem mais de um na família, não recebam só um salário, né? Porque a lei hoje é bem clara. Só um tem direito na família. E nós vemos casos de ter três pessoas na casa com essa necessidade. A Conferência Nacional de Assistência Social é realizada a cada dois anos. Propostas discutidas e aprovadas aqui vão virar diretrizes para aperfeiçoamento das ações de assistência social em todo o país. Em dez anos, os recursos destinados à assistência social aumentaram em 600%. Passaram de 10 bilhões para 68 bilhões de reais. Isso permitiu a ampliação do número de famílias no sistema de cadastro único e dá atenção às pessoas em situação de risco. Todo ano, ao fazer uma adesão, os municípios sabem, estados, distrito federal, que até o dia 10 de cada mês, o próximo dia útil, o recurso está lá para todos os que aderiram ao sistema e que instituíram os serviços de forma adequada conforme as normativas. A possibilidade de pagamento de pessoal, de equipe de referência para atendimento da população com os recursos que são transferidos da União e a implantação de sistemas de informação, monitoramento e avaliação para acompanharmos efetivamente a cada uma das pessoas que são atendidas nesses equipamentos. Júlio veio de Pernambuco para participar da conferência e espera que saiam do encontro novas políticas voltadas à população cadeirante. Nós vamos estar tirando propostas que durante um percorrer de dois ou três anos, essas políticas vão ser implementadas para que cada vez mais ela tenha a sustentabilidade dos direitos das famílias.